Um sofrimento que se arrasta por mais de 30 anos. Até hoje eu ainda sofro. Do passado da minha vida, eu queria tanto te ver. Eu te amo. Eu amo tantas meninas. Eu não sei nem o que eu faço. Eu tenho que ela me perdoar, porque não foi a culpa. A Maria engravidou depois de ter sido abusada por um primo dela. E na época, independente do que fosse, a mulher que engravidasse sem estar casada vivia praticamente um karma. Por isso, a família da Maria exigiu que ela se casasse. Um homem 30 anos mais velho do que ela, ela tinha 20 e ele, 49, disse que se casaria com ela. E ela aceitou, achando que esta seria a melhor forma de cuidar da filha dela. Só que o marido descobriu que a menina que estava para nascer era a filha do primo da Maria. E não aceitou. Diz que não ia criar a criança. O parto aconteceu dias depois, na maternidade Dona Iris. A Maria foi embora para casa com a criança no colo, achando que teria o direito de criar a filha. Cinco dias depois, ela ainda de resguardo, recebeu a visita de uma mulher. O marido falou então que seria aquela mulher que iria levar a filha dela embora. Ela foi lá em casa visitar eu no tempo do resguardo. Aí eles dois ficam lá na sala conversando, sabe? E eu orando a Deus para lá no meu quarto, com a neném, para não levar a minha filha. Aí ele chegou em mim e falou, ó, a mulher está aqui que eu vou te dar a sua filha. Que se nós não te dar a sua filha, nós não vamos continuar casados. Aí, tipo assim, nós não vamos continuar justas. Eu fiquei destornada até, ó, nunca sou uma pessoa feliz, sabe? Em relação à própria filha, a única participação que a Maria teve foi na escolha do nome. Dado momentos antes da menina ser levada de casa. A tua mãe dela falou que, perguntou eu que nome que eu queria pôr nela. Aí eu falei assim, o nome quando fosse, quase parecia com o nome do pai dela. Aí, o Ilciane. A mulher mandava fotos do desenvolvimento de o Ilciane. Ela ainda bebê. Depois, quando começou a andar. A Maria não viu nada disso de perto. E ela beija essas fotos como se assim pudesse sufocar o tempo que não volta atrás. São lembranças que causam dor. Às vezes, a mulher levava a criança para visitar Maria. A condição para ter esse pequeno contato é que ela mentisse, dizendo ser apenas uma tia. Eu abraçava, eu beijava ela. Aí, a atual que estava sendo mãe dela, falava que eu era tia dela. Sempre falava, vai para você falar que você é tia. Até mesmo ela falou assim para mim que ia fazer uma barriga, né? Mostrar que ela ficou grave dela mesma. O Ilciane nasceu no dia 2 de janeiro. Mas ela não sabe se no registro da menina tem essa data. Também não sabe em qual sobrenome a filha foi registrada. Diz a pena que hoje o Ilciane teria 31 anos. Vai esse ano, dia 2 de janeiro. Aí, de novembro para dezembro, eu fico do jeito. Dá muitas crises de choro, de depressão. Tudo isso que eu tenho. Na foto está a Maria junto a Balduíno. Homem que tirou dela o direito de criar a própria filha. Com ele, Maria teve três filhos. Balduíno morreu cinco anos depois. A cuidadora de idosos teve outros três filhos. E hoje é casada com João Honório. Deste relacionamento, nasceu a caçula, Joyce, de 10 anos. Menina que já viu muitas lágrimas escorrerem pelo rosto da mãe. Eu fico com dor da minha mãe. Depois de ouvir essa história, quase não acho palavras de consolo. Nada vai recuperar a vida que ela perdeu, que ficou para trás. Os abraços que ela não deu na filha. Os momentos que ela não viu. As bênçãos que ela não deu. Os choros que ela não acalentou. Mas desejei que, nesse Natal, ela ganhe um presente que dinheiro não paga. E que pode dar a ela, pelo menos, uma oportunidade. Presente. Para tirar isso que tem no meu coração, né? Eu tenho certeza que sua filha vai entender. Eu quero amar ela, eu quero abraçar ela, que nem eu abracei você. Tá? Meu Deus.